Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Godali aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. Se bem, vamos falar sobre as novidades do Global e também falar um pouco sobre o que a gente pode esperar dessa atualização do Japão que vai vir nessa quinta-feira. Lembrando, né? São cinco dias de diferença entre o servidor do Global e o servidor japonês. Bom, reforçar isso porque eu sei que muita gente sempre me pergunta sobre isso, né? E, inclusive, deixa eu criar aqui o seguinte questionamento. Você acha que o jogo vai sincronizar algum dia? Tipo, no caso, tudo acontecia ao mesmo tempo? Porque, honestamente, eu acreditava nisso em 2023. Porque a última vez que a gente teve um desse tipo de sincronização foi em 2022. E 2023 eu pensei que seria o ano que a gente teria tudo ao mesmo tempo em todos os servidores. Igual é no próprio Solo Leveling, por exemplo, que é outro jogo da Nightmarble. Só que eles ainda não fizeram isso, né? Então, fica aí o questionamento. Você acha que algum dia o jogo vai sincronizar aqui com a versão japonesa e do Global? E, aliás, teve outra coisa que sincronizou, né? O Rank Pass, eles sincronizaram esse ano. Que eu lembro que, tipo, tinha um mês de diferença no Rank Pass. E hoje em dia tudo acontece ao mesmo tempo no Global e no Japão. Tipo, no caso, nesses cinco dias de diferença, né? Mas é isso, só criar esse questionamento. Porque eu, pelo menos, tô com... Não sei, eu queria que isso acontecesse. Eu acho que seria bem melhor pro jogo no geral. Mas, enfim, tem também o lado bom de ser melhor pra free-to-play, assim. Que vocês tenham mais tempo pra ver os banners futuros e se decidir. Mas, enfim, o que a gente vai ter no Global aí nessa terça-feira que vai chegar o update? Vai ter o Labirinto. Cara, o Labirinto não tem nada de novo nele, pra falar bem a real. Tipo, eles reinici... Eles tentaram dar uma inovada aqui no Labirinto. Eles votaram dois boss, só que é a mesma coisa. E eu não entendi qual que é a diferença desses dois boss aqui. Mas, enfim... Tem dois boss agora. E os dois boss são iguais, pelo menos, pelo que eu vi pela lupa. E eu não entendi qual que é a diferença deles. Sei lá, não sei... Não entendi o que isso aqui muda. Mas, em resumo, ele só reiniciar a lojinha, tá ligado? Então, tem a skin aqui do... Mael. Do Melhor das Purgatórias. E da Hel, né? Hel... Cadê o Melhor das Purgatórias aqui? E o Melhor das Purgatórias. Então, são essas skins aqui que estão retornando novamente. Não tem skin nova e a lojinha continua a mesma, né? Então, não teve nada demais aqui no Labirinto. A lojinha continua a mesma e o Labirinto continua o mesmo. É a mesma estratégia de sempre, né? Mas, relaxa. Eu provavelmente vou fazer um vídeo fazendo um guia de como você pode passar o Labirinto. Não é difícil, pra falar a real. É só você fazer a mesma cauda de todos os outros Labirintos que eu já passei. Que você faz isso aqui com tranquilidade. Tipo, não teve nenhuma mudança na estratégia do Labirinto. Tanto que, ó... Eu completei aqui com um time de humanos, assim, basicão. Nenhum personagem muito quebrado. Inclusive, os debuffs dele não pegam na maioria dos boss. Já fica essa dica aí. A maioria dos buffs do Ban não... Dos debuffs do Ban não pegam nos inimigos, infelizmente. A gente tem também aqui o evento de batalha dessa semana. Que vai ser esse aqui. Que vai te dar... Coisa. Diamante também. E pra finalizar, a gente vai ter também esse eventinho aqui. Que é basicamente umas missões diárias. Que te dão uns recursos extras. Então, você faz as missões diárias e coleta aqui os prêmios. Esses aqui são todos os prêmios que vai ter desse eventinho aí. Então, é isso que a gente vai ter aí de novidades no global. Agora, vamos falar sobre as novidades do Japão. Falar um pouco sobre o que a gente pode esperar sobre elas, que vai chegar quinta-feira. A gente vai ter um banner muito possivelmente sazonal de praia. Por conta que agora é meio que a comemoração de praia, né? E eu imagino que a gente vai ter mais um boneco de praia justamente pra finalizar essa comemoração de praia. E assim que acabar essa comemoração, que vai ser daqui a mais duas semanas. A gente vai ter o início do possível Holy War Festival, né? Vai ser um festival. Se vai ser Holy War Festival ou não, eu não sei. Mas nos últimos anos tá sendo assim, né? Então, a gente vai ter mais um boneco de praia. Eu imagino que vai ser um boneco reciclado, tá? Não vai ser um personagem novo, como é o caso do Percival, do Scannor e da Subinac. Eu imagino que ele vai ser tipo um Chandler da vida, sabe? Então, o que dá pra gente esperar aqui? Eu não duvidaria que a gente ganhasse, de repente, uma Brunilda Azul de praia. Não duvido nem um pouco que a gente receba uma nova versão dela. Quem mais aqui? Uma Miguelda Verde de praia. Segurde de praia. Eu imagino que vai ser algo desse gênero, tá ligado? Vai ser algum personagem aqui que já tenha a ult dele pronta. Eles vão fazer uma versão de praia. Inclusive, como foi no próprio ano passado, né? Que a gente teve a... Ano passado, não. Não, ano passado, sim. A gente teve a Freia de Praia e a Margarete Vermelha, né? Então, pô, quem sabe... A Nightmarble não aproveita o hype da guelda e não lança... Uma guelda de... De praia, por exemplo. Vai vender. Vai vender, né? Apesar que essa guelda continua muito relevante. Se eles fossem fazer outra guelda, acho que seria uma guelda natalina. Que nem foi com a Roxy. Mas, enfim. Então, vai vir um novo boneco aí de praia. Eu não duvido que ele seja o facilitador do Ratatosk, tá? Eu não duvido. Eu acho que, a partir de agora, é um momento bem... Bem decente pra Nightmarble lançar o facilitador do Ratatosk. Porque já deu três semanas. Inclusive, ano passado, também veio a Margarete Vermelha, né? Que é facilitadora do Nidhogg. Que tem aqui o Nidhogg na passiva dela. Então, eu não duvido que nos próximos cinco banners, a gente ganhe aí a facilitadora do Ratatosk. Que vai ter Ratatosk na passiva dela, né? Exclusiva de Ratatosk. Só que, eu vou ser bem sincero. Quer dizer, bem sincero não. Eu vou fazer um questionamento sincero. E eu quero que você... Eu não tô ironizando nem nada do tipo. Você pretende gastar 600 diamantes no facilitador do Ratatosk? Pra fazer as relicas do Ratatosk? Me diga aí. Eu quero sinceridade. Você vai gastar 600 diamantes pra pegar o facilitador do Ratatosk aqui? Pra fazer as relíquias do Ratatosk? Você acha que vale a pena? Quero a opinião sincera de vocês sobre isso, tá? O Ratatosk eu ainda não fiz a relíquia da Derieri e da Camila por pura preguiça. Por pura preguiça. Eu tô com bastante acumulado aqui também. Algum momento eu faço. Algum momento eu faço. Mas é isso. Diga aí. Você pretende sumonar no facilitador do Ratatosk? E lembrando. Como eu já mencionei o segundo semestre. Sempre vai ter festival e collab no final do mês. Ou seja. Você. Depois desse facilitador. Depois que ele chegar. Duas. Quatro semanas vai chegar festival. Que é o caso. Pelo menos dessa semana, né? A gente vai acabar essa comemoração de praia aqui dia 11. E dia 25 a gente já vai ter. Já vai ter outro festival. Que é justamente na saída. Da Subinac. E daí vai chegar ali. O meio aniversário do. Do global. De. 4.5 anos? Ou 5 anos? 4.5 anos. 4.5. Então é isso. Eu acho que vai ser. Ou algum personagem muito aleatório. Assim. Ou possivelmente algum facilitador. Da besta. Também não duvido nada. Da Netmarble. Lançar tipo uma Megelda 2.0. No sentido de ser. Mais um desses. Entre aspas. Facilitadores. Assim. Saca? Não duvido. Que ela lance algo desse gênero. E é meio que isso do personagem. Eu sinceramente. Acho que ele não vai ser nada demais. Eu acho que ele realmente. Não vai ter nada muito agregativo. Ainda mais. Levando em consideração. Que duas semanas depois. Vai ter festival. A gente vai ter também. Os LRs. Está bem desanimado com eles. Mas. A única coisa que eu quero. É que ele seja decente. Sério. Sem meme. Pode ser. Pode ser. Literalmente. Aquela desgraçada. Cadê aquela mina? Pode ser. Literalmente. A Maeve. Desde que ela seja um LR. Decente. Eu estou aceitando. Desde que seja um LR. Decente. Eu estou aceitando. Então. Tomara que seja um LR. Decente. Só isso que eu quero. Já fiz vários vídeos. E várias. Discussões. De quem pode ser o LR. Então. Vejam os vídeos. Aí no geral. Eu só quero que seja um LR. decente. Só isso que eu quero. Tá ligado? Só isso que eu quero. Um LR decente. Independente de quem seja. Que você pegue ele. Cacete. Que LR bom. Que LR divertido. É isso que eu quero do novo LR. Sobre relíquias. Aproveitando que a gente falou também. Sobre o Ratatoss. Que eu acho que a gente não vai ter relíquia nova. Porque eles só estão lançando relíquia final do mês. Tipo. O Ratatoss. Ele tem mais de 100 dias de idade. Ele lançou em fevereiro. Não? Ele lançou junto com a Valente. Que foi antes do. Foi antes ou depois do Artur do Caos? Foi antes? Não. Foi finalzinho de Março. E cara. Desde o final de Março. Eles lançaram só 4 relíquias. Então eu imagino que eles só vão lançar relíquia nova. Final do mês. Pelo menos está sendo esse padrão. Inclusive eles só estão lançando uma relíquia. Mas se fosse para apostar em alguma relíquia. Eu apostaria com certeza no Galand LR. Porque. Eu acho que eles se esqueceram de fazer a relíquia desse personagem. Mas é meio que isso. É meio que isso. Eu acho que não vai ser. Tipo. Não deve ter relíquia. Mas se ter. Eu aposto no LR do Galand aqui. Mas é isso que eu acredito que a gente possa ter aí. Nessa semana por parte do Japão. Vamos ver se a Netmarble consegue fazer. Algo interessante. Mas é meio que isso. O meu hype mesmo está mais para o final do mês. Espero que eles lancem um personagem bem da hora. Sei lá. Algum vilão da hora. Mas é isso. Valeu. Foi boa semana a todos. Tchau. Tchau.